O que é a base de discussão da sociologia sobre as relações sociais e a convivência humana? As formas de convivência, as formas de troca que os indivíduos mantêm dentro da sua vida social. E essas formas de troca, elas são permeadas, como diria o Karl Marx, pelo desenvolvimento das forças produtivas, que se constituem como o desenvolvimento tecnológico. Então, relação social e tecnologia é apresentada nessa unidade como elementos importantes. Por quê? Porque as relações sociais, elas vão acontecendo e, ao meio deste acontecimento, vão sendo desenvolvidas novas tecnologias que modificam as relações sociais. É como se as forças produtivas modificassem as relações sociais, que são construídas pelas próprias relações sociais. Então, o movimento intrínseco que faz parte da formação da sociedade. Pensar, como exemplo, como era a nossa vida antes do telefone e como era a nossa vida antes do telefone celular. E como a tecnologia vai modificando as formas de relacionamento dentro da sociedade. Em síntese, esse é o objetivo da unidade 1. Obrigado. Obrigado. Obrigado.